Então vamos lá, começar o nosso estudo da Palavra de Deus sobre contentamento pelo poder do Espírito. Como ter alegria quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, do jeito que nós queremos. E para iniciar essa nossa conversa, eu vou contar um pedacinho da minha história para vocês. Eu não nasci em um lar cristão. Eu não venho de um berço cristão. Pela graça do Senhor, meu pai faleceu ano passado, mas confessou Cristo antes de falecer. Minha mãe ainda não é salva. Mas eu, quando tinha em torno de 12 anos de idade, tinha uma colega na minha escola. E ela foi a primeira pessoa que me apresentou uma Bíblia. Só que, infelizmente, a igreja que ela me levou não era uma igreja que pregava o Evangelho. Então eu não conhecia as verdades do Evangelho. Fiquei algum tempo sendo criança, não tinha vínculo, não tinha muito como ir às programações por conta própria. Então quando essa minha amiga saiu da escola, eu parei de ir a uma igreja, qualquer tipo de igreja. E aí vivi a minha vida no mundo, fazendo o que o diabo gosta. E conheci meu marido na faculdade, ele também não vem de um lar cristão. A gente se juntou, começou a viver junto. E depois que nós estávamos morando juntos há sete anos, meu marido se converteu e nós oficializamos o casamento. Eu, na maior, desculpa a expressão, cara de pau, disse que estava voltando para a igreja. Nunca tinha me arrependido dos meus pecados, nunca tinha compreendido o que Cristo faz pelos salvos, mas disse que estava voltando para a igreja. Então nós casamos oficialmente. E aí depois de dois anos de casados, nós tivemos uma supercrise no nosso casamento. Por minha culpa, eu era uma mulher egoísta, feminista e mais outros istas que vocês podem aí colocar na lista. Estava indo muito bem profissionalmente e achava que o casamento era algo que estava me atrapalhando. Não tinha, ainda não estava nos meus planos ser mãe, mas pela graça do Senhor, ele usou toda essa minha arrogância para me levar para a lama. E foi a melhor coisa que ele fez, porque foi dali que ele me salvou. Ele me mostrou quem eu era e ele me salvou. E aí ele transformou completamente o meu coração. E com isso veio o desejo de ser mãe. E eu sempre, eu era uma pessoa muito organizada, muito cheia dos planos, dos planejamentos. Então, agora ótimo, agora vou engravidar, vou ter filhos, vou ter não sei quantos filhos, os filhos vão chamar não sei o que, vai ser tudo desse jeito. E aí Deus começou a mostrar que as coisas não eram como eu gostaria que elas fossem. Eu comecei a tentar engravidar, não conseguia. E foram muitos exames e foram muitos tratamentos e muitas coisas e não engravidava. E ao meu redor, as minhas amigas, que já tinham também mais ou menos o mesmo tempo de casada, começaram a engravidar. Algumas amigas engravidaram duas vezes, três vezes. Eu sei que nesse tempo, enquanto eu tentava fazer exames, fazer cirurgias, fazer um monte de coisa, só das minhas amigas próximas a mim, nasceram quinze crianças. Eu contei, eram quinze crianças e eu nada. Então, foi um tempo de bastante sofrimento, mas um tempo que eu não troco por nada na minha vida, porque foi um tempo também de muito aprendizado. E esses aprendizados o Senhor me trouxe através da Sua Palavra e de forma muito específica com a vida do apóstolo Paulo. Um texto que o Senhor me deu nessa época foi o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, especialmente os versos 9 e 10. Então, a partir daí, eu comecei a aprender muitas coisas com o apóstolo Paulo. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar os textos e diz assim a Palavra de Deus. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas angústias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, nas injúrias primeiro, depois nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E aí, é importante a gente entender, quando Paulo escreve isso, o que que acontecia na vida de Paulo, né? Porque nós temos uma tendência a quando as pessoas falam alguma coisa pra gente que é difícil de ouvir, a gente logo olha pra vida da pessoa, não é mesmo? Se alguém vem te exortar porque você não é uma esposa submissa, você automaticamente olha pra vida daquela pessoa e pensa, ela não é submissa, o que que ela tá falando? Ela não sabe o que ela tá falando. Então nós temos essa tendência no nosso coração. E aí, eu acho que é interessante a gente olhar a vida do apóstolo Paulo, quando ele fala que ele tem prazer nas angústias, nas injúrias, nos sofrimentos, ele tá falando de algo que ele conhece? Ele tá falando de algo que ele experimentou? Então vamos ver, vamos olhar algumas coisas que Paulo tinha passado já na vida dele. Ainda no livro de, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo anterior, capítulo 11, a gente tem ali um resumozinho das coisas que Paulo já tinha passado. Então ele tá ali se defendendo como um ministro de Cristo, né? Como um enviado do Senhor e comparando com os falsos profetas. E aí ele vai falar assim, São ministros de Cristo? Falo como se estiverem fora de mim. Afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus, quarenta açoites menos um. Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de assaltantes. Em perigos entre patristos. Em perigos entre gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre falsos irmãos. Em perigos em trabalhos, em fadigas. Em vigílias, muitas vezes em fome e sede. Em jejum, muitas vezes. Em frio e nudez. Além das coisas exteriores. Ainda pesa sobre mim, diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então nós temos aqui um pequeno relato das experiências que Paulo tinha falado. Quando, em seguida, ele vai falar sobre essa questão de quando ele é fraco, então é que ele é forte. A vida do apóstolo Paulo tinha sido uma vida marcada por muito sofrimento. Ele lutava com perseguições. Ou seja, pessoas que vinham atrás dele. Mesmo ele fazendo o que era justo fazer. Ele estava ensinando o que Deus tinha enviado ele a ensinar. Ele estava pregando a palavra de Deus. Mas ele estava sendo perseguido. Ele estava sendo injustiçado. Ele fazia o que é certo. E recebia punição. Ele estava sendo difamado. Pessoas falavam mal dele. Ele estava recebendo agressões físicas. E se muitos de nós já passaram por perseguições, injustiças, difamações, agressões físicas, a gente sabe que já vai para outro patamar. E Paulo já tinha sido agredido. Prisões, preocupações, falsidade, privações. Paulo podia falar alguma coisa sobre sofrimento por experiência própria. Porque ele tinha passado muita coisa. E um dos aspectos do sofrimento de Paulo que ele relata em 2 Coríntios, que ele chama de o espinho na carne. A Bíblia não é muito clara o que seria esse espinho na carne. Apesar de que ele se refere a mensageiro de Satanás. Talvez uma pessoa. E o contexto ele está falando sobre esses falsos profetas. Então a minha visão é que seria algo nesse sentido. Mas aí ele vai falar do espinho na carne. Ele fala um pouco antes do que ele fala quando sou fraco ou sou forte. 2 Coríntios 12, nos versos 7 e 8. Ele vai dizer, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele está nesse contexto falando dos falsos profetas. E aí ele vai relatar uma experiência que ele teve com o Senhor, que uma experiência que ninguém mais tinha tido. E ele vai dizer que foi algo assim, sobrenatural, grandioso. E que para ele não se exaltar, para que o coração dele não se tornasse orgulhoso com aquela experiência única que ele teve com o Senhor, o próprio Senhor colocou um espinho na carne. Colocou alguma coisa, algum sofrimento na vida de Paulo, para que ele se mantivesse humilde. E aí aqui a gente já tem um aprendizado sobre o valor do sofrimento na nossa vida. Se tem algo que treina o nosso coração na humildade, é o sofrimento. Mas vamos aqui. Aí ele pede ao Senhor. Ele pede, ele diz que ele pede ao Senhor três vezes que afastasse esse espinho na carne. E aí, qual foi a resposta do Senhor? Paulo estava fazendo o que era certo. Ele estava obedecendo, ele não estava em pecado, ele não estava fazendo o que era errado, ele estava fazendo o que é certo fazer. E o que ele estava tendo em troca? Sofrimento. E ele pede ao Senhor, tira, Senhor, isso, alivia, tira isso de mim. E o Senhor vai dizer, não. O Senhor diz que não vai tirar. Mas, não é só isso que o Senhor fala. Algumas vezes, a resposta do Senhor para nós é não. E é não, ponto final. E aí, gente, eu sei, eu sei que vocês têm uma boa vontade grande. Que vocês falam com boas intenções. Mas eu já vou falar aqui para todo mundo ouvir. Porque sempre que eu conto a minha história de infertilidade, vem várias irmãs me consolar, me passar receita de tratamento, me passar chá, me passar vitamina. Gente, eu não tenho nem mais os órgãos, tá certo? Então, hoje, realmente, só se o Senhor quisesse fazer que nem ele fez com Maria. Então, hoje, não é mais possível que eu engravide. Eu entendo a boa vontade de vocês. Mas, o ponto que eu quero trazer é sobre a graça do Senhor. Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Tá certo? Então, não adianta me mandar a receita aí pelo Instagram. Que, infelizmente, não é o problema da sua receita. Porque não vai funcionar mesmo. Mas, vamos lá. O Senhor, às vezes, fala não. Mas, não é só não. Ele disse outra coisa muito importante. Ele disse, A minha graça te basta. E foi isso que eu passei muito tempo meditando e buscando ao Senhor. E procurando aprender e entender o que significa isso. A minha graça te basta. A graça do Senhor. O que é, primeiro, a graça do Senhor, gente? A graça do Senhor é um favor não merecido. Eu não posso dizer muito de vocês porque não conheço vocês. Mas, eu sei que eu não merecia a graça do Senhor. Mas, eu posso dizer um pouco de vocês porque a Bíblia diz que todos pecaram. E nós carecemos da graça do Senhor. Então, o favor merecido do Senhor, ele é suficiente. O salmista diz que a graça do Senhor, ela chega a ser melhor do que a vida. E, quando a gente experimenta a privação, muitas vezes, a gente tem essa sensação. É uma coisa realmente sobrenatural. Você não sabe explicar como é que você não tem o que você mais quer. E, ao mesmo tempo, o seu coração está em paz e está alegre. E a gente vai ver mais um pouquinho sobre isso. Mas, o favor do Senhor, ele é suficiente. Se Deus não nos desce mais absolutamente nada nessa vida, Ele já nos deu tudo que nós precisávamos. Se você é uma salva em Cristo, você já tem tudo. Você não precisa de mais nada. Assim como eu também não preciso. Deus ainda fala mais uma coisa, além da graça ser suficiente. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que poder? Que fraquezas? Vamos entender. Que fraquezas são essas? Todas as nossas fraquezas. Todas as nossas faltas. Tudo que nós sentimos. A necessidade. Às vezes, não são necessidades. Mas, nós sentimos como necessidades. Essas são as nossas fraquezas. As nossas privações. E, quando chegamos, gente, ao fim de nós mesmos, nós só temos uma direção para olhar. Quando você já tentou de tudo pela força do seu braço, você só tem uma direção para olhar, que é para cima. E é isso que, muitas vezes, Deus está fazendo na nossa vida. Ele está permitindo o sofrimento, porque Ele quer que você pare de tentar pela força do seu braço. Porque você não tem força. Nós queremos achar que temos. Nós queremos... Nós temos essa síndrome de superpoderosas. E com a cultura ao nosso redor, reforçando isso, fica ainda mais intenso. Mas o que Deus faz é nos mostrar que, na nossa fraqueza, o poder dEle vai ser aperfeiçoado. Que poder é esse? É o que nós estamos falando aqui em todos esses dias. É o poder do Espírito Santo do Senhor. É esse o poder. Esse poder que se aperfeiçoa, se torna melhor quando nós somos fracas. Vamos entender já já mais sobre isso. Quanto mais nós nos esvaziamos de nós mesmos, maior é o espaço para o poder de Deus agir. Enquanto eu era ali, toda poderosa, que planejava tudo, e as coisas aconteciam de acordo com o meu planejamento, e na data que eu queria, e do jeito que eu queria, não tinha espaço para Deus. Eu era muito cheia de mim mesma. Eu precisava ser quebrada por dentro para abrir um espaço para o Espírito do Senhor começar a agir na minha vida. Então, Paulo contava o seu sofrimento como ganho, como algo para se alegrar. Interessante isso, né? Ele falava, mas me gloriarei nas minhas fraquezas. Por quê? Porque nas fraquezas, o poder do Espírito habitaria nele. Como eu acabei de falar. Assim como aconteceu na minha vida, na vida de Paulo foi a mesma coisa. Ele precisou ser quebrado. Ele precisou, que Deus precisou abrir um espaço dentro do coração dele. Tirar ele mesmo do coração dele, para que ele pudesse habitar ali, e o poder dele fosse manifestado. Então, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, Paulo está falando. E aí eu quero perguntar para vocês, pensem sobre isso. Como é que vocês percebem os momentos em que vocês são fracos? Vocês consideram isso como? Como é que vocês percebem as afrontas contra vocês? As perseguições? Qual é a visão que nós temos, geralmente, em relação às coisas que nos faltam? Aquelas coisas que Deus não permitiu que nós tenhamos. Sejam elas, filhos, marido, saúde. Como é que você enxerga isso? Você enxerga isso como se fosse algo ruim? Algo, claro, ruim na hora que está doendo, a gente considera. Mas algo que não tem nenhum proveito, que talvez Deus se distraiu. Onde é que está Deus nesse momento? Como nós lidamos com as nossas angústias? Pensa sobre isso. Paulo contava as privações como ganhos. Paulo não somente se conformava com os sofrimentos, que isso é uma coisa. Não, eu estou conformado com o meu sofrimento. Ele se alegrava no sofrimento, nessas oportunidades de ser sustentado pelo Espírito. Eu não sei se vocês já passaram por essa situação, esse privilégio de serem sustentados pelo Espírito. Existem momentos na vida da gente que a gente, que não tem nada, que está tudo destruído ao nosso redor. É problema de saúde, é problema financeiro, vem tudo ao mesmo tempo. E aí você experimenta, no seu relacionamento com o Senhor, o milagre de ser sustentada nesse tempo de privação. Isso é algo que o Espírito do Senhor faz no nosso coração. Então, Paulo sentia prazer nas fraquezas. A satisfação de Paulo estava nas suas fraquezas porque o poder de Cristo era exaltado. E era isso que ele queria. Porque quando sou fraco, então sou forte. Deus usou a minha infertilidade pra me ensinar algumas coisas. Primeiro, os planos dele são superiores aos nossos. Nós não temos a capacidade de planejar de uma maneira perfeita por uma simples razão. Nós não temos a visão do todo. Não temos. Eu tenho a capacidade de enxergar vocês aqui, talvez olhar um pouquinho além, enxergar ali o escrito Consciência Cristã, 26ª edição, ou enxergar alguns carros por ali, mas é o máximo que eu consigo enxergar. Deus enxerga o todo. Deus enxerga o mundo. Deus enxerga o universo. E não só isso. Ele enxerga o tempo como um todo. O Senhor é de eternidade passada até a eternidade futura. Ele enxerga tudo. Ele sabe o que nós precisamos. Nós achamos que precisamos saúde, filhos, marido, trabalho. São coisas importantes, não são coisas ruins. Mas nós achamos que nós temos necessidade vital dessas coisas. Sem isso eu não vivo. Isso não é verdade. Você não vive sem a graça de Deus. Qualquer outra coisa, você pode perder. Mas a graça de Deus, você não pode perder. Não deveria poder perder. Isso seria uma desgraça. Segunda coisa que o Senhor me ensinou, que os propósitos do Senhor são mais nobres do que os nossos. Ter filhos é um desejo lícito, é um desejo bom. É algo que as Escrituras nos mandam, nos encorajam a ter. Isso é algo bom. Mas eu queria ter filhos para ser feliz, para ser completa, para ter uma família como todo mundo tem, entre aspas. Mas o que o Senhor queria para mim? O Senhor estava mais preocupado em me fazer santa do que em me fazer mãe. Os propósitos deles são diferentes do nosso, e superiores. E muito provavelmente Ele está fazendo a mesma coisa na sua vida. Ele está mais interessado em te fazer santa do que em qualquer outra coisa. Terceira coisa que eu aprendi, Deus usa nossas privações para manifestar o seu poder. Como eu falei já aqui para vocês, quando nós não temos nada mais, já tentamos de tudo, só tem um lugar para olhar, é olhar para cima. E aí a gente experimenta o poder do Senhor nos sustentando. A quarta coisa que eu aprendi com a infertilidade é que só podemos ser cheias do Espírito Santo se nos esvaziarmos de nós mesmas. Enquanto nós fomos as todapoderosas da nossa vida, não tem espaço para o Senhor. Porque nós estaremos ocupando ali o trono, já falei para vocês no ano passado, sobre o trono que tem no nosso coração. enquanto nós estivermos sentadas nesse trono, o Senhor não tem espaço. Então nós vamos precisar ser esvaziadas de nós mesmas. O Senhor vai precisar muitas vezes nos quebrar para que Cristo habite aonde Ele tem que habitar, que é no trono do nosso coração. Mas será que essas convicções de Paulo, elas resistiram ao tempo? Porque não é fácil você ficar sofrendo sempre, né? Apanha, vai preso, é humilhado, fala o mal de você, você sofre, não é fácil isso. Será que isso resistiu ao tempo? Quando a gente olha ali a vida do apóstolo Paulo, o que a gente vê mais na frente? E aí eu parei para avaliar isso daí. Paulo escreveu a segunda carta aos coríntios, ela foi escrita mais ou menos em torno de 55 depois de Cristo. E cerca de cinco anos mais tarde, Paulo escreve outra carta, agora para os filipenses. Então ele escreveu ali a segunda carta aos coríntios e aí ele escreve uma carta aos filipenses. E o que que estava acontecendo com Paulo quando ele escreve a carta aos filipenses? E aí é fácil até adivinhar, porque se ele não está apanhando, ele está preso. Então as coisas, você vê que as coisas pioraram um pouquinho mais. Então ele continuou nas perseguições, continuou no sofrimento e agora ele está preso. Ele estava na cadeia. E aí eu dei uma, eu estudei o livro de filipenses e eu observei algumas coisas que Paulo nos ensina sobre contentamento na carta aos filipenses. Que eu quero compartilhar com vocês. Seis lições que Paulo nos ensina sobre nos alegrarmos quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos. então a primeira coisa ela está no capítulo 1 da carta aos filipenses versos 12 e 13 e diz assim a palavra de Deus quero ainda irmãos que saibam que as coisas que me aconteceram tem até contribuído para o progresso do evangelho de maneira que toda guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. então o que a gente vê Paulo falando aqui que as coisas que aconteceram com ele a questão da prisão do sofrimento isso acabou sendo algo muito bom então a primeira lição que nós vemos aqui é que Paulo entendia que o mundo não girava ao seu redor imagina aí se a gente passasse por uma situação dessa eu não sei vocês gente não conheço vocês para dizer mas eu vou dizer por mim se eu fosse presa só realmente pelo poder do espírito que o pensamento seria diferente mas a minha tendência seria achar injusto eu não acredito que eu estou aqui eu estou fazendo tudo certo por que que eu estou presa eu não mereço isso mas não era a maneira que Paulo enxergava e por que que a minha tendência é essa porque eu tenho a tendência achar que o mundo gira ao meu redor que eu sou a pessoa mais importante da face da terra e lamento te informar você também pensa isso você pra você você é a pessoa mais importante da face da terra isso é o pecado que habita em nós mas Paulo ele entendia que o mundo não girava ao redor dele os problemas dele faziam parte de algo maior do plano de Deus então ele conseguia olhar para aquelas situações que estavam acontecendo e ele via que Deus estava agindo para fazer algo maior o fato dele estar preso estava contribuindo para o avanço do evangelho que era o que ele mais desejava então ele se alegrava em saber que a adversidade dele contribuía para o avanço da obra será que nós temos essa perspectiva quando nós somos injustiçadas porque o senhor está sempre agindo sempre agindo mesmo quando está doendo o senhor está agindo então ele tem muitas Deus está fazendo muitas coisas sempre nós precisamos parar de ter essa visão tão limitada como se as coisas realmente fossem só ali relacionadas ao nosso mundinho mas vamos ver a segunda lição que Paulo nos traz Filipenses 1 verso 21 Paulo diz o seguinte porque pra mim o viver é Cristo e o morrer é lucro viver é Cristo e o morrer é lucro a razão da existência de Paulo era a obra de Deus não importava absolutamente mais nada ele queria que a obra do senhor avançasse essa era a razão dele existir se ele estiver vivo é pra anunciar a Cristo não importa se ele está apanhando se ele está sendo injustiçado se ele está sendo humilhado é pra exaltar Cristo e se ele morrer melhor ainda é lucro é ganho porque ele vai encontrar com Cristo vivo ou morto o que importava pra Paulo era Cristo coração de Paulo era tomado por isso terceira lição Filipenses 2 versos de 3 a 8 e ele fala o seguinte não façam nada por interesse pessoal ou vaidade mas por humildade cada um considerando os outros superiores a si mesmo e aí aqui gente eu acho que é um é uma das coisas mais difíceis que a Bíblia nos instrui a fazer considerar o outro superior a mim mesmo eu não quero considerar nem igual a mim a Bíblia instrui a considerar superior não tendo em vista somente os seus próprios interesses mas também os dos outros tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus que mesmo existindo na forma de Deus não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo pelo contrário ele se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana ele se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz então Paulo está usando o referencial do próprio Senhor Jesus Cristo não levou em consideração o fato de ser Deus ele estava ali no seu trono de glória onde ele merece estar mas ele decidiu se esvaziar disso se humilhar ao ponto de vir para essa terra nascer com alguém como nós um ser humano limitado ele fez isso ao fazer isso ele estava considerando que nós como se nós fôssemos superiores a ele ele decidiu fazer isso em nosso benefício não usufruir dos benefícios dele mesmo como Deus mas fazer isso em nosso benefício então Paulo está nos ensinando aqui para que nós tenhamos o contentamento no sofrimento como Cristo ele entendia que nós deveríamos considerar os outros mais importantes do que nós mesmos parar de olhar tanto gente para as nossas faltas para as nossas necessidades para os nossos sofrimentos olha ao seu redor muitas vezes a gente está ali reclamando murmurando de alguma coisa que a gente não tem que nos falta e aí a gente não precisa nem olhar muito longe mas a gente olha ali para os irmãos a nossa própria igreja e a gente encontra às vezes pessoas com sofrimentos muito maiores do que o nosso e às vezes pessoas que estão passando por coisas muito piores do que a gente que estão muito mais contentes do que a gente então um dos pontos fundamentais para a gente experimentar o contentamento quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer é tirar o foco de nós mesmos e colocar o foco nas outras pessoas só isso já é um grande avanço no sentido de considerar as pessoas mais importantes do que nós mesmos quarta lição Filipenses 3 versos 20 e 21 pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o salvador o senhor Jesus Cristo o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas então Paulo está dizendo aqui que essa não é a nossa terra não é a nossa pátria faz sentido você ir para um shopping e contratar um caminhão de mudança para levar a sua cama seu armário suas roupas seus móveis suas louças faz sentido isso? Faz? não claro que não por quê? você não mora lá até onde eu sei não tem ninguém que mora no shopping então não faz sentido da mesma forma não faz sentido a gente criar raízes nesse mundo porque aqui não é a nossa pátria não é o nosso destino final nós estamos de passagem então não crie não estabeleça seus fundamentos aqui porque você não foi feito para viver aqui é o que Paulo está dizendo Paulo não tinha expectativas irreais sobre esse mundo expectativas irreais é quando a gente espera a tolice do que diz o mundo vai dar certo nós somos os únicos os salvos em Cristo nós somos os únicos que podemos usar essa expressão vai dar certo mas por que que nós podemos usar isso baseados no que nós temos revelado nas escrituras em apocalipse novos céus e nova terra agora você achar que simplesmente porque você está usando aí essa expressão as coisas vão todas se resolver se organizar na sua vida isso não é um fato gente não é verdade tem coisas infelizmente tem coisas que não vão se resolver tem gente que não vai ficar curado vai morrer tem gente que vai que vai se divorciar tem tem muitas coisas infelizmente que não vão acontecer como a gente quer e nós precisamos saber que nós nunca fomos enganados se você tem se alimentado com a palavra de Deus você não está enganada agora se a gente se alimenta aí né se a nossa fonte de alimentação é rede social aí eu lamento porque as expectativas vão ser irreais Jesus disse no mundo vocês terão aflições tem de bom ânimo eu venci o mundo mas no mundo nós vamos passar por aflições se nós temos quanto maiores forem as nossas expectativas maiores serão as nossas frustrações com as pessoas com as situações tudo que acontece ao nosso redor porque nós somos pecadores convivemos com pessoas pecadoras e vivemos em um mundo caído tá e eu não quero ser não estou sendo pessimista eu estou te falando a verdade e aí é outra coisa que a gente tem a tendência a também considerar de uma forma errada a gente considera que amigo é o que fala o que a gente quer ouvir ah se eu gostei do que ela falou ela é ótima não gostei demais dela porque me fez bem ao coração e a gente considera inimigo aquele que fala a verdade porque dói cuidado com isso as vezes dói porque é o que você está precisando ouvir mas vamos para a frente cuidado com as expectativas irreais Paulo não tinha expectativas irreais a pátria dele não era essa e a nossa também não é essa quinta lição Filipenses 4 versos 6 e 7 não fiquem preocupados com coisa alguma mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus Paulo trocava ansiedade por oração com ações de graça e o resultado disso é a paz que sobrepõe o entendimento por quê? porque ela é uma paz que não está de acordo com as situações que nós estamos passando então em vez de ficar ansioso em vez de ficar preocupado ele nos instrui aqui sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração com súplicas mas com ações de graça nós oramos nós pedimos ao Senhor mas sabendo que Ele não nos deve nada é orar é pedir ao Senhor mas com gratidão Senhor se for pra me dar só a sua graça eu já estou satisfeita mas eu gostaria de ter filhos então eu peço mas com coração grato o Senhor não me deve nada nada e quando a gente coloca tudo diante do Senhor em oração dessa forma nós podemos experimentar essa paz que sobrepõe as situações sobrepõe os nossos sofrimentos sobrepõe as perseguições sobrepõe as injustiças nós experimentamos a paz do Senhor pelo poder do Senhor e a sexta lição Filipenses 4 de 10 a 13 Paulo escreveu assim fiquei muito alegre no Senhor porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim na verdade vocês já tinham esse cuidado antes só que lhes faltava oportunidade digo isso não porque esteja necessitado porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância tanto de estar alimentado como de ter fome tanto de ter em abundância como de passar necessidade tudo posso naquele que me fortalece a alegria vem do Senhor não das nossas circunstâncias você pode ter tudo o que você acha que o seu coração precisa e ainda assim ser uma pessoa que não tem alegria contentamento é algo que pode ser aprendido como Paulo escreveu que ele aprendeu o contentamento podemos suportar qualquer coisa porque Deus nos fortalece através do seu espírito o Senhor nos fortalece com o poder do seu espírito e dessa maneira nós podemos estar contentes com toda e qualquer situação nossa alegria vem desse relacionamento do relacionamento com o nosso Criador nós somos feitas para isso nós somos feitas para experimentar esse prazer esse gozo na nossa alma com o relacionamento com o Senhor mesmo diante de privações mesmo sentindo ali a ausência de algumas coisas nós podemos experimentar essa alegria esse contentamento então repassando aqui para a gente finalizar os seis pontos para experimentarmos o contentamento pelo poder do espírito e glória a Deus porque o Senhor tem nos sustentado eu sei que o calor não está brincadeira pessoal eu vejo vocês aí se abandando e o suor ali escorrendo e tomando água mas vocês estão aí firme e forte sentados meio dia em Campina Grande deve estar mais de 30 graus mas glória a Deus que nós estamos aqui firmes para ouvir a palavra do Senhor já vamos chegar no final então só para a gente recapitular os seis pontos do contentamento primeiro não somos o centro do universo nós não somos quem é é Cristo Cristo é o centro nossos problemas fazem parte do plano soberano do Senhor não despreze o que o Senhor está fazendo na sua vida através do sofrimento olhe além da sua dor olhe para cima segundo ponto a razão da nossa existência é glorificar a Deus em seu plano para nós seja ele a gente casada a gente solteira a gente com filha a gente sem filha a gente com dinheiro a gente sem dinheiro a gente com saúde a gente sem saúde com amigo sem amigo o nosso objetivo é glorificar ao Senhor aonde ele nos colocou ele quer que você o glorifique aonde ele te colocou terceiro ponto devemos ocupar nosso tempo amando e servindo aos outros no lugar de pensarmos somente em nós gente isso é uma coisa tão interessante que até os descrentes são capazes de compreender isso eu ouvi certa vez um relato de um psiquiatra que as pessoas procuravam ele com depressão e ele antes de passar qualquer medicação ele fazia o seguinte ele falava olha antes de passar qualquer medicação você vai fazer uma tarefa por algumas semanas eu vou te dar aqui alguns hospitais pela cidade de crianças com câncer você vai passar essas próximas semanas visitando essas crianças passando um tempo com elas e aí depois você retorna se tiver algum problema aí a gente vai entrar com medicação quantas e quantas pessoas não voltam porque elas tiraram o foco de si mesma para amar e servir aos outros então isso deve ser a maneira que a gente usa mais o nosso tempo servindo aos outros quarto precisamos ser realistas em nossas expectativas esse mundo não é a sua casa lembre da história de ir para o shopping com caminhão de mudança não faça isso não crie raízes aqui essa não é a terra que Deus fez para você viver aí a eternidade ele vai fazer novos céus e nova terra aqui você vai ter problema você vai ter as pessoas vão muitas vezes te injustiçar vão falar mal de você muitas vezes você vai fazer tudo o que é certo e ainda assim você não vai ter recompensa acostume-se com isso essa é a realidade do nosso mundo quinto devemos colocar tudo em oração com gratidão eu não determino o que Deus faz ele é quem determina o senhor é ele não eu eu peço humildemente como alguém que é uma criatura que se tornou filha mas eu ainda assim sou infinitamente inferior ao senhor então eu peço com coração grato e humilde o senhor dá se ele quiser sexto devemos buscar conhecer mais o senhor para nos alegrarmos nele se Deus não te deu marido se Deus não te deu filhos talvez ele queira que você tenha mais tempo para se dedicar ao ministério para que você conheça mais a ele cresça em conhecer ao senhor e isso vai isso é um ponto fundamental para o nosso contentamento conhecer mais a Deus na verdade são dois pontos conhecer mais a Deus e através da palavra entender quem eu sou essas coisas vão ajudar a termos de fato contentamento quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer tá certo? então aí na tela de vocês tem um QR code se você quiser saber mais sobre o meu ministério tem você vai parar no meu Instagram site os meus livros estão aqui à venda para quem não sabe eu tenho dois livros publicados um é o Mulheres e Sexo Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam e o outro é o Comer para a Glória de Deus nós vamos falar sobre isso amanhã na palestra tá certo? e eu queria só rapidinho orar aí o pastor Helder vai vir falar vamos orar Santo Deus obrigado a Pai por esse tempo onde nós pudermos nos lembrar das lições preciosas da sua palavra sobre o contentamento Senhor eu peço que o Senhor aplique aos nossos corações Senhor tem misericórdia de nós nós somos extremamente necessitados da sua graça que o seu poder possa crescer em nós que nós diminuamos o Senhor cresça em nós em nome de Jesus Senhor 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 Senhor